Toma-me pela mão, guia-me em Teu caminho Ensina-me a fazer a Tua vontade Ilumina os meus passos, tampa nas minhas pés, é Tua palavra Toma-me pela mão, guia-me em Teu caminho Ensina-me a fazer a Tua vontade Ilumina os meus passos, tampa nas minhas pés, é Tua palavra Só tenho paz em Ti, seguro estou em Ti O Teu querer encontra a razão do meu existir Só tenho paz em Ti, seguro estou em Ti O Teu querer encontra a razão do meu existir Toma-me pela mão, guia-me em Teu caminho Ensina-me a fazer a Tua vontade Ilumina os meus passos, tampa nas minhas pés, é Tua palavra Só tenho paz em Ti, seguro estou em Ti O Teu querer encontra a razão do meu existir Só tenho paz em Ti, seguro estou em Ti O Teu querer encontra a razão do meu existir A Tua vontade é boa, perfeita e agradável 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 A Tua vontade é boa, perfeita e agradável